Item de número 3, processo 485000026972017, dígito 03. Reajuste tarifário anual de 2017 da DME Distribuição SA, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2017. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. A DME, Concessionária de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, atende 74.300 unidades consumidoras, cujo consumo de energia representa um faturamento anual de praticamente 130 milhões de reais ano. Em 9 de dezembro de 2015, foi assinado o sexto termo aditivo ao contrato de concessão, formalizado a prorrogação, até 7 de julho de 2045, do contrato de concessão de distribuição de energia nº 4999, com fruco na Lei nº 12.783, do Decreto nº 7.805 e do Decreto nº 8.461. No processo tarifário de 2016, as tarifas da DME foram, em média, reajustadas em menos 29,13%, correspondentes ao efeito tarifário médio percebido pelos usuários da distribuidora, conforme consta da resolução homologatória 2.174, de 2016. Em 5 de julho de 2017, o processo foi distribuído para o sorteio a essa relatoria. A SGT, pela nota técnica 348, de 2017, solicitou o cálculo do reajuste de 2017 da DME. Em 8 de novembro de 2017, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Distribuidora, via correspondência eletrônica, as planilhas finais, como atendendo o comando da 652, é o relatório. Procuradoria. Os itens 3 e 4 tratam de processos de reajuste tarifários de distribuidoras de energia elétrica. Estão todos eles em condições de serem deliberados pela diretoria. Então, o reajuste anual conduz a um efeito médio de 15% a 38%, sendo 14,61% na alta tensão e 15,80% na baixa tensão. Destaca-se que a diferença do efeito entre os consumidores da alta tensão e baixa tensão se deve à redução do encargo da conta CDE e à representatividade dos consumidores conectados em A2. Usuários em alta tensão foram mais impactados pela redução da CDE, pelas características de consumo. O efeito médio de 15,38% então decorre dos reajustes dos itens de custo da parcela A e B, contribuindo para o efeito médio de 3,67%, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, gerando um aumento de menos 6,13% no reajuste e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário de 2016 em vigor até a data do reajuste em processamento, contribuindo para a variação de 17,84%. O gráfico 1 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio e aqui a gente vai se deter à tabela 2, que tem os itens de custo que conduziram ao efeito médio. Então, conforme a tabela 2, nós temos que a parcela A contribuiu com 4,67% e como que se chegou a esse valor? Primeiros encargos setoriais com a redução de 2,62%, custo da transmissão, sobretudo pela indenização das transmissoras, teve um valor elevado, um aumento de 7,30%, e a aquisição de energia praticamente neutro, menos 0,07%. Então, isso faz com que a parcela A seja de 6,67%, a ela adiciona-se a parcela B, que é menos 1%. Então, nós temos um reajuste econômico, diria-se, muito bem comportado, de 3,67%. Agora, o que dá o efeito na tela I foi a movimentação dos financeiros. Então, está entrando menos 6,13% e está saindo 17,84%. Aí, faz com que o índice fique em 15,38%. Então, o custo da parcela A representa 64,95% do custo da concessionária. O incremento desses custos representou 4,67 pontos percentuais no índice. E o total dos encargos setoriais correspondeu com menos 2,62%. Destaca-se a redução do orçamento da CDE-Uso, decorrente da aprovação das cotas anuais da CDE para 17, conforme resolução moratória 2.204-2017, que contribuiu para o efeito médio de menos 2,52%. E a redução dos encargos de serviço sistêmico e de energia de reserva, correspondendo a uma variação do efeito médio de menos 1,67%. O valor dos custos de transmissão correspondeu ao efeito médio de 7,30% e representa um aumento de 154,34% em relação ao processo tarifário anterior. O efeito positivo é resultado do aumento da TURS de RB, da TURS de fronteira, que ocorreu em julho de 17. A variação do custo da compra de energia acarretou uma redução tarifária de menos 0,07%. E as receitas irrecuperáveis, item que passou a integrar a parcela A na metodologia de cálculo aprovada para as concessionárias que tiveram sua concessão prorrogada, tem participação na receita requerida de 0,06%. Os custos da parcela B representam 35,05% da receita, e o incremento correspondeu a menos 1%. Então, para atualizar a parcela B, considerou-se a variação acumulada entre novembro de 16 e outubro de 17, do IPCA, que foi de 2,70%, subtraída de um fator X de 1,64%, bem como foram observados os valores de outras receitas, excedentes reativos e ultrapassagem de demanda descontados do total da parcela B. No cálculo do fator X, foram considerados os componentes de produtividade, PD e de trajetória T, definidos na última revisão tarifária da DME, de 1,18 e 0,17, respectivamente, e já o valor de 0,29 do componente Q do fator X, aplicado na atualização da parcela B, foi calculado conforme a metodologia definida no submódulo 2,5 do PRORED. Aqui a gente vai se deter ao gráfico 3, que mostra a participação de cada segmento de custos da receita da distribuidora com tributos. Então, a gente vê os encargos setoriais assumindo uma proporção de 16,7%. Os tributos do ICMS e o PIS e COFINS de 34,2%. Ou seja, se a gente considerar tributos com encargo, a gente já atinge mais de 50%. Depois vem transmissão com 7,6, energia com 18,3 e distribuição 23,1. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca a CVA em cargo, com um peso de menos 9,12, em função dos pagamentos com CDE e encargos do sistema de energia de reserva, terem sido menores que os valores concedidos como cobertura tarifária em 2016. Então, é aquilo. A gente faz uma aproximação. E como o valor foi maior do que o efetivamente usado, agora ocorre a devolução para o consumidor e, claro, devidamente corrigido. A sobrecontratação de energia de menos 8,01, motivada pela sua contratação no período aliado ao PLD alto, e a previsão de risco hidrológico com impacto positivo de 3,38. A receita proveniente da aplicação dos adicionais da bandeira tarifária amarela e vermelha e dos repasses da conta bandeira no período contribuiu para que a tarifa da DME não sofresse o aumento adicional de 0,37%. Essa informação é interessante, que se não tivesse tido a presença da bandeira, agora teria um incremento de 0,37%, além do valor apresentado. E o mais importante para mim, o consumidor não teria o sinal econômico efetivo no momento da medida. Ou seja, naquele mês em que a tarifa estava cara, o consumidor poderia ter economizado mais energia. Ele não teria esse sinal econômico. A tabela 4 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. E aqui nós temos a variação da tarifa. A gente observa que no período de 2007 a 2017, houve uma variação nos últimos 10 anos da tarifa B1 de 22,72%, sendo que o GPM variou R$ 79,19 e o PCA variou R$ 81,24. Então a tarifa aqui para a empresa proposta é de R$ 414,20. E quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, esse montante deve ser pago pela CCE, a distribuidora. E para definir os valores mensais a serem repassados nos próximos 12 meses, utilizou-se um mercado considerado no respectivo processo tarifário. Assim, o valor mensal calculado é de R$ 1.064.668,94. Bom, senhores diretores, passam ao dispositivo. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.0026.97.2017.03, voto pela emissão de resolução homologatória, minuto anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da DME distribuição, a vigorar a partir de 22 de novembro, que conduz ao efeito média a ser percebido pelos consumidores de 15% e 38%, sendo 14,61% para os consumidores em alta tensão e 15,80% para o baixo em alta tensão, fixar a turda de tarifa de energia e estabelecer o valor da receita anual referente às DITs, aprovar os valores de previsão de cargos do sistema de energia de reserva e homologar o valor mensal de recurso da conta CDE de R$ 1.064.668,94, a ser pago pela CCE, a DME, de modo a custear os descontos, retirar as estruturas tarifárias. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da DME distribuição SA, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,38%, sendo de 14,61% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 15,80% para os conectados em baixa tensão. fixar as tarifas de uso e sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica aplicável aos usuários e consumidores da DMED. Estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada como DITS de uso exclusivo, aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de recurso da CDE de R$ 1.064.668,94 a ser repassado pela CCEE a DMED de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.